Olá, bebê! Como eu te prometi, eu vou cantar uma música para você, e a música é chamada Lucky Sorte em português. Então, eu espero que você goste, e vamos lá! Então, eu tenho sorte de te conhecer, sorte de amar você, você é puro como o ar, que eu preciso pra respirar, minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou, você é o presente, que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu, eu tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços seus. Quero um mundo ao lado teu, dividir os sonhos meus, você não vai se arrepender, eu prometo te amarei e cuidarei, desse nosso amor. Eu tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços seus. Sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa, sorte de acordar nos braços seus. Sorte de beijos. Eu não quero te perder, dou minha vida por você, agradeço por te ter, eu sempre vou mimar você. Minha vida, meu amor, beijo, I hope you like it, ok? Bye bye for now. Beijo, amor. Bye.